Fala gente verde querida, eu sou o Marcelo Azedias, esse é o canal Jardim da Marli e vamos a mais algumas doses de sabedoria sobre a Dionéia mucípula, a nossa planta carnívora preferida, essa maravilha da evolução vegetal. Lembrando que se vocês quiserem adquirir o e-book ensinando tudo, exatamente tudo que você precisa saber sobre como cultivar essa joia da natureza, sem cometer erros, eu deixarei o link disponível no primeiro comentário e na descrição do vídeo, beleza? Então, bora lá! A Dionéia mucípula é uma planta carnívora adaptada a habitats pobres em nutrientes, o que levou ao desenvolvimento da capacidade de capturar insetos para suplementar sua dieta. Cada armadilha, que é a folha modificada da Venus Flytrap, tem em média de 4 a 6 fechamentos antes de se tornar inativa devido ao desgaste. A planta depende da captura de insetos para obter nitrogênio, fósforo e potássio, que são nutrientes essenciais, que são limitados em solos ácidos e pobres em nutrientes. Esses nutrientes são necessários para a síntese de proteínas e outros compostos essenciais ao crescimento e desenvolvimento saudáveis da espécie. Estudos científicos indicam que, se a Dionéia mucípula não capturar insetos por um período prolongado, ela pode entrar em um estado de conservação de energia, diminuindo sua taxa metabólica. Embora a planta seja capaz de realizar fotossíntese para gerar carboidratos a partir da luz solar, a obtenção de nutrientes através da captura de presas é crucial para o seu equilíbrio nutricional. Em condições naturais, a Venus Flytrap captura presas quando as armadilhas estão ativas e funcionais. O tempo que a planta pode passar sem capturar insetos depende de diversos fatores, incluindo a disponibilidade de nutrientes no solo e a eficácia das armadilhas existentes. Portanto, ao passo que a nossa papamosca é capaz de sobreviver temporariamente sem capturar insetos, é fundamental que ela tenha oportunidades regulares de captura para garantir um suprimento adequado de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento saudável, com base nas adaptações evolutivas que a tornaram uma planta carnívora. Então, se curtiram as informações, deem aquele like, inscrevam-se no canal, um beijo enorme no coração e fui!